É difícil encontrar alguém que não conheça pelo menos um dos muitos benefícios do aloe vera. Citado em textos históricos desde 2200 a.C., o aloe é um dos mais antigos produtos botânicos conhecidos. Na verdade, o aloe tem sido usado há séculos para hidratar, condicionar e acalmar a pele. Mas não são apenas as referências históricas que fazem do aloe um ingrediente confiável para a saúde e o bem-estar. As suas folhas são preenchidas com gel de aloe vera, rico em nutrientes que podem ser aplicados diretamente à pele, tornando esta planta um bálsamo favorito em casa, desde o jardim ao balcão da cozinha, para tratar queimaduras e pequenos arranhões. Mas você sabia que o aloe também tem benefícios significativos quando consumido? A aloe vera apoia a saúde digestiva, colabora para um sistema imunológico saudável, suporta a absorção de nutrientes e aumenta os níveis de energia natural, com enormes benefícios para a sua saúde, que se nota por dentro e por fora do corpo. Não é de se admirar que esta planta poderosa tenha resistido ao teste do tempo. Recuerda para o nosso grupo. Recuerda para o nosso grupo.